Pierre Cristiano Brasale é italiano, mas tem uma propriedade rural em Bandeirantes, em Mato Grosso do Sul e representa o Brasil na Federação Mundial de Lácteos. É o presidente da entidade em visita ao país após passar pelo Congresso Mundial e por um encontro sul-americano no Equador. Ele comenta que hoje o preço do leite no Brasil é maior que o aplicado no resto do mundo. Normalmente o Brasil estava um 20% e 30% mais baixo do preço do leite no Brasil. Este ano está um 20% mais alto do preço médio mundial. O especialista elenca alguns motivos dessa alta, que passam pela pandemia quando houve o abate de muitas vezes por conta do preço da carne. Reduziu 18% o rebanho. Aumentou a eficiência nas granjas, nas fazendas produtoras de leite de 8%, mas ao final reduziu a produção de 6,6% devido ao aumento dos custos, inflação. Hoje há duas vertentes para maximizar o mercado de leite e derivados. A primeira, políticas públicas de incentivo. A segunda, a especialização para se buscar maior produtividade. Nós temos 1.200 expertos trabalhando em nove áreas da produção do leite até o selo do produto final e suportamos, tecnicamente, vamos dar as diretrizes, publicações sobre toda a área da produção até o produto final. Isso é muito importante. Então, a colaboração entre a organização científica e o Estado, suportar o setor. Atualmente, o Brasil produz, em média, 34 milhões de toneladas de leite por ano. Toda a produção é para atender o mercado interno, mas algumas situações em alguns países que vão ter de diminuir a produção por conta de impactos ambientais podem favorecer o mercado brasileiro, que pode então entrar no ramo da exportação. Os Estados Unidos e mais da Europa que portam a redução da produção por respeito das normas do meio ambiente. Quem é que tem mais potencialidade de cobrir esta falta de produto? É a América do Sul e a Índia. São as duas partes do mundo que podem incrementar a produção. Hoje, no mundo, um bilhão de pessoas vivem direta ou indiretamente do mercado de lácteos. Seis bilhões de pessoas consomem os produtos do setor, que engloba 20% da agropecuária mundial.